É o VF e Iguinho Lulinha É o Iguinho Lulinha e o VF Eu falei pro Zeno Farrão Simbora Coração já aprendeu Tanta porrada e ele percebeu Você não amava eu Dei sentimento a quem não mereceu Agora vem me procurar Vem me procurar Mesmo depois de me usar Mas não vai ser bem assim Já passei pelo ruim Pra chegar no que é melhor pra mim Sabe o amor que desprezou Outro alguém valorizou Perdi meu tempo quando te amei Eu sofri, mas encontrei Quem gosta de mim, me ama 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 Chamou-la grave o carioca estouradinho da mídia Iguinho Lulinha E o VF é paixão E o coração já aprendeu Tanta porrada e ele percebeu Você não amava eu Dei sentimento a quem não mereceu Agora vem me procurar Mesmo depois de me procurar Mesmo depois de me usar Mesmo depois de me usar Mas não passei bem assim Já passei pelo ruim Pra chegar no que é melhor pra mim Sabe o amor que desprezou Outro alguém valorizou Valorizou Perdi meu tempo quando te amei Eu sofri, mas encontrei Quem gosta de mim, me ama 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 Quem sabe o amor que desprezou Outro alguém valorizou Perdi meu tempo quando te amei Eu sofri, mas encontrei Quem gosta de mim, me ama 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri